Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvi para ajudar os profissionais de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente em que atuam. Meu nome é Gustavo Vance, sou técnico em segurança do trabalho, auditor e gestor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vai trazer eficiência para o seu sistema de gestão. Exatamente, princípios para você ter uma gestão de saúde e segurança do trabalho de maneira eficiente. Vamos lá? Bom, para falar de gestão eficiente de saúde e segurança do trabalho, é preciso falar que tem uma norma ou um pensamento que ajuda muito nessa hora, que é justamente a questão da qualidade. A ISO 9001 e os princípios aplicados a ela, ou seja, aquilo que norteia a gestão da qualidade, faz base para muita coisa dentro da nossa empresa, inclusive para a segurança do trabalho. E é isso que eu quero tratar para vocês, quero trazer para vocês, esses princípios da qualidade que nós vamos aplicar no nosso dia a dia, que nós vamos aplicar no nosso gerenciamento de risco ocupacional, para que você possa ter um gerenciamento eficiente e sim, e aí gerar resultados dentro da sua organização. O primeiro deles, nós vamos pensar e olhar para a ISO 9001 e você vai ver que ela vai falar de foco no cliente. E aí você pode estar se perguntando, o que foco no cliente tem a ver com gestão de gerenciamento de risco ocupacional ou gestão de saúde e segurança do trabalho? Tem tudo a ver, e eu já te falo de cara isso. Você pode até duvidar, mas quando nós vamos fazer o nosso reconhecimento de risco, quando nós vamos fazer o nosso programa de gerenciamento de risco, você vai entender a empresa. E quando você entende a empresa, você vai mapear os processos dessa organização. E todo processo tem uma entrada e uma saída, que vai, essa saída pode ser para o cliente ou para um outro processo, ou para outros vários processos. entendendo que cliente é algo, é uma pessoa, um processo ou alguma atividade que está recebendo ou que está, entre aspas, comprando algo de alguém, então podemos atrelar isso à segurança do trabalho. De que maneira? Se eu, dentro da segurança do trabalho, tenho que prover um ambiente ou ajudar com que a empresa provenha um ambiente seguro e saudável, o nosso colaborador é o nosso cliente. E aí você já tem o primeiro foco, o primeiro princípio, sendo da qualidade, sendo utilizado na gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, o funcionário pode ser visto como cliente da segurança do trabalho. Então, quando você tem esse foco no cliente, quando você tem essa preocupação com o teu cliente, com que ele esteja satisfeito, com que ele tenha as suas expectativas superadas, ou seja, as suas necessidades sendo atendidas e você proporcionando algo a mais para ele, entendendo que esse algo a mais é um ambiente seguro, saudável, para que ele possa realizar as atividades dele sem a preocupação de retornar para casa com alguma doença ou com alguma enfermidade. É esse foco que a gente tem que ter quando nós olhamos para esse princípio. Pensar que eu dei o exemplo do trabalhador, do colaborador que está ali na linha de frente, mas pense quem são e quais são os processos que a segurança do trabalho interage que vai ter essa relação de cliente e fornecedor. Por exemplo, o RH, a diretoria, o administrativo, a própria produção, o encarregado. Todas essas pessoas e todos esses processos são clientes da segurança do trabalho. Então, quando você tem esse olhar e o foco que você vai atender às necessidades e superar as expectativas desse seu cliente, você está aplicando um princípio da qualidade, mas que na sua gestão vai gerar um resultado significativo. Por que ele vai gerar um resultado significativo? Pensa na satisfação do dono da empresa quando ele não precisa se preocupar com a FAP. Quando ele não precisa se preocupar com os afastamentos por conta de doença do trabalho. Que ele não precisa se preocupar com o resgate por conta de um acidente que aconteceu e os custos que estão envolvidos nesse acidente ou até no incidente. Então, é esse o foco que você tem que ter. Abrir a sua mente e olhar para a empresa e para os processos como o cliente que você está atendendo dentro da sua organização. No seu mapeamento de processo, com certeza você consegue enxergar isso de uma maneira mais fácil. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, liderança. Ponto importantíssimo dentro de qualquer gestão. Liderança não é a mesma coisa que chefia. Chefia manda e obedece. Liderança acompanha, cresce, evolui com os processos. Todo mundo ganha e quando se perde, o líder perde. Ele assume a responsabilidade. Então, você tem essa diferença. A liderança está envolvida e comprometida com o processo. Ela conhece as pessoas que estão envolvidas no processo. Ela sabe quais são as atividades que são desenvolvidas. Ela conhece as dificuldades que cada um passa. E ela vai ajudar e auxiliar nesse crescimento. Sempre pensando no bom senso, no equilíbrio da organização. Ela tem que prezar por isso. A empresa tem que dar resultados e ela tem que pensar na previsão, na prevenção de acidentes. Ela tem que pensar num ambiente seguro e saudável. Ela tem que pensar em campanhas de saúde, de vacinação, em campanhas de acidente zero. Enfim, em campanhas e em situações para que a empresa possa gerar resultados e, ao mesmo tempo, não trazer doenças ou acidentes ou ambientes insalubres para que os trabalhadores realizem as atividades. Então, liderança é um princípio fundamental dentro da organização. Sem os líderes, a gestão não funciona. E não é simplesmente os líderes lá da alta direção, diretoria, dono da empresa. Não, todos eles, encarregados, supervisores, coordenadores, seja o nome que for. Aquela pessoa que tem, por obrigação ou por autoridade ou por função, coordenar, estar no comando, vamos dizer assim, de alguma equipe, essa pessoa tem que ter este espírito de liderança, esse espírito de entender, de estar próximo, de conduzir as pessoas para um objetivo e não simplesmente mandar. A gente tem essa divisão muito clara quando você tem um chefe e quando você tem um líder. O líder, como eu falei, ele vai acompanhar, ele vai crescer junto com a equipe, ele vai motivar a equipe a trazer resultados. O chefe, não. Você vai lá, ele manda e você executa. Não é isso que os princípios de gestão traz para a gente. É justamente o oposto. O líder estar acompanhando e olhar para a área, olhar para o departamento, olhar para o processo e ver quais são as necessidades, quais são os pontos fortes que devem ser trabalhados, quais são os pontos fracos que a gente tem que minimizar e assim trazer esse resultado que é tão esperado pela organização. Então, liderança é o segundo princípio que você deve adotar dentro da sua gestão, seja ela de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança, mas você tem que aplicar. Terceiro princípio, engajamento das pessoas. Nós falamos de liderança e agora nós vamos falar de engajamento das pessoas. Uma gestão que não tem, que não existe ou que não tem pessoas que estão comprometidas ou que estão envolvidas com essa gestão não vai para frente. Lógico, o líder, como eu falei, ele está ali para comandar e para orientar e para auxiliar e para fazer com que essas pessoas cresçam e que a produção toda cresça ou que a empresa toda cresça, mas se as pessoas não estiverem engajadas, não estiverem cientes de que essa gestão vai trazer resultados e que esses resultados vão afetar positivamente a atividade e a pessoa diretamente, você não tem uma gestão eficiente. Você vai ter uma gestão meia boca. Por quê? Se a pessoa não está engajada, ela não vai seguir os procedimentos necessários. Se a pessoa não está engajada, ela não vai entender que a segurança do trabalho é benéfica para ela. Ela vai entender justamente o contrário, que a segurança do trabalho vai atrapalhar a atividade, que só está ali para cobrar, que só está ali para encher o saco. E não é esse o objetivo da gestão, não é esse o objetivo da segurança do trabalho. O foco dela é prevenção, o foco dela é conversar com essas pessoas e entender as necessidades dessas pessoas para que ela possa ter uma realização de uma atividade de maneira adequada, de maneira saudável e segura. Lógico, vão existir necessidades de cobrança, vão existir necessidades de auditorias, de fiscalização. Sim. Para quê? Para que você garanta que aquilo que está sendo executado está sendo executado de maneira adequada. Além disso, tem algo que eu posso melhorar? A auditoria, a fiscalização, a cobrança faz com que a gente perceba essas melhorias e possa aplicar essas melhorias. Então, é nesse engajamento, é com esse engajamento que as pessoas vão trazer oportunidades de melhorias, vão trazer situações que você possa agregar dentro da sua gestão de segurança do trabalho e poder potencializar os seus resultados. Então, é muito importante você ter esse engajamento. Esse engajamento, você faz com um exemplo que eu dei aqui, alguns minutinhos atrás, que é justamente conversando com ela. Outra maneira de você ter esse engajamento é ser transparente. Olha, gente, o plano de ação foi estabelecido dessa maneira e vai acontecer nesse prazo. Não é o melhor dos mundos, mas é o que a empresa pode fazer nesse momento. Mas, você vai ter um resultado lá na frente. É importante você entender isso. Então, você ser transparente com as pessoas. Você mostrar realmente o que está acontecendo. Uma coisa que eu sempre falo, não é comunicar tudo a todo mundo. A organização tem um organograma justamente para isso. Não é organograma de chefia. É organograma de autoridade e responsabilidade. Cada pessoa dentro da organização tem a sua autoridade, tem a sua responsabilidade. Então, aquelas pessoas que precisam saber de investimento vão receber as informações de investimento. Se você é um operador de máquina, se você é um encarregado que não está atrelado com esse investimento, por exemplo, ou como eu estou dando de exemplo, você não precisa receber essa informação. Você vai receber outras informações. Por exemplo, que vai ser substituída uma máquina e que você vai ter que aprender como utilizar essa máquina de maneira segura. E você vai ter que treinar os seus funcionários com relação a essa máquina. Então, é esse engajamento, é essa comunicação que a gente precisa ter. Saber comunicar é fundamental dentro da organização. Clara, uma comunicação clara e transparente, onde todos recebem as informações e as comunicações necessárias para que eles possam melhorar a cada dia. É muito importante você definir isso e ter isso muito claro para a segurança do trabalho e para a organização. Por isso que você tem que elaborar, pensar, e essas são algumas dicas para você ter engajamento das pessoas. Se você fizer isso meio travado, meio truncado, você pode ter certeza que a sua gestão não vai ser eficiente. Você vai sempre patinar e você não vai ver evolução. E aí você vai se chatear e vai falar assim, mas segurança do trabalho enche o saco. E segurança do trabalho não dá certo. E uma série de coisas que a gente sabe que nós mesmos da segurança do trabalho acabamos reclamando, mas que na verdade pode e pode ser uma falha nossa mesmo na hora de engajar as pessoas, de trabalhar com as pessoas, de comunicar com as pessoas e pode fazer diferença no seu dia a dia. Então esse foi o terceiro. O quarto princípio para uma gestão eficiente. eu falei lá no começo. Quarto princípio, abordagem por processo. Eu não olho para a organização como departamento fechado, enclausurado, um sistema feudal. Eu me fecho naquele feudo e ali eu só vivo para aquilo e aquilo é suficiente para mim. Não. A abordagem por processo tem uma visão totalmente diferente. Como eu falei no começo do vídeo, processo tem basicamente entrada, atividades que são realizadas dentro do processo que vão gerar saídas. Usei esse exemplo em outros vídeos. Eu tenho a caneta totalmente, uma caneta totalmente desmontada. Então quais são as minhas entradas? Os materiais para a montagem dessa caneta. Qual é o meu processo? A montagem da caneta. Ela vai resultar, que é a minha saída, a caneta montada para ser utilizada lá na frente. Então pensando nesse esquema bem simples, a sua organização tem várias entradas, vários processos e várias saídas. E essas saídas não vão ser necessariamente para um único processo. Podem ser para vários processos. Então você vai ter uma teia de aranha aí dentro da organização onde os processos se interagem de maneira dinâmica. e aí você precisa olhar dessa maneira para a sua organização. Se você olhar de uma maneira estática, com fluxograma único ou departamentalizada, feudalizado, como eu falei, fechado naquilo ali, a sua empresa não vai ter uma gestão eficiente. Você não vai conseguir implantar uma gestão de saúde e segurança que gere resultados. Então você tem que olhar para essa empresa como um processo, como uma teia de aranha onde todos se comunicam. E aí volta a falar do mapeamento de processo. Volta a falar do reconhecimento de risco. Tudo está baseado neste conhecimento do processo, conhecimento da organização. Existe um fluxo que você vai montar? Sim, vai existir um fluxo, um fluxograma. O cliente manda o pedido que vai lá para o orçamento, elabora o orçamento, aí aprova, vai para compras, compras, manda para a produção que vai para o estoque, para a produção e uma série de coisas. Você vai criar esse fluxo. Mas isso é meramente visual para que você possa entender. E muitas das vezes você vai criar. A sua empresa tem um fluxo tão complexo que talvez você precise de várias teias de aranhas para demonstrar isso. Então, para ficar fácil, você cria alguma coisa mais simplificada, mas é importante que cada processo você descreva as entradas, seja ela material, informação, documento, quais são as atividades realizadas naquele processo e essas atividades depois de concluídas vão gerar saídas. E quais são as saídas e para onde vão essas saídas. E aí você consegue entender mais fácil e consegue aplicar essa abordagem de processo dentro da sua organização. Volto a falar aqui, nós estamos usando os princípios da gestão da qualidade para aplicar dentro da segurança do trabalho. Por quê? Bom, a gente utiliza muito do que foi estudado para se ter um produto com qualidade, para ter uma produção eficiente, para que se possa aplicar em outras áreas e em outras gestões. Por isso que eu faço esse comparativo. E é muito bom você olhar para a qualidade e entender isso e trazer para o seu dia a dia na segurança do trabalho. Então nós estamos aí olhando para esses princípios que com certeza vai ajudar no seu dia a dia. Falamos de abordagem de processo, que é o nosso quarto princípio. Quinto princípio, melhoria contínua dos processos, das atividades, da empresa como um todo. Você tem que ter isso em mente. Todo processo, toda atividade, tudo aquilo que você faz dentro da sua organização pode ser melhorado. Gustavo, eu já cheguei no melhor dos melhores. Dá para melhorar? Dá. Ah, eu comprei a máquina de última geração que vai gerar, que vai diminuir a exposição ao ruído, temperatura, vai aumentar a produtividade, o trabalhador vai ficar ali numa posição ergonômica, ele não precisa fazer muito esforço, a linha é automatizada, posso melhorar? Pode. Como? Analise o processo, analise a máquina, analise tudo que está acontecendo ali ao redor e você vai ter pequenas mudanças, pequenas melhorias, mas você vai conseguir realizar melhorias dentro da sua organização. Lembrando sempre que tudo isso que eu estou falando, gestão, esses princípios voltados para a segurança do trabalho com base na qualidade, você não consegue fazer sozinho. Aliás, corrigindo, você até consegue fazer sozinho, mas vai chegar em determinadas situações que você vai precisar de outras pessoas, porque gestão gestão não se faz sozinho. Ah, eu sou gestor, pegar o meu exemplo, eu sou gestor de SGI, então significa que eu sei tudo, comando tudo, entendo tudo da organização, de qualidade, de meio ambiente, de saúde, segurança, eu determino tudo. Não! Eu só sou o gestor de SGI, é só um facilitador, ele conhece as normas, ele conhece o que é pedido na certificação, ele sabe como o gerenciamento funciona e ele vai facilitar isso dentro da organização para a obtenção de resultados. Muitas das vezes o gestor de SGI também vai fazer o papel de auditor, ou seja, ele vai acompanhar e vai verificar se aquilo que está sendo feito está sendo feito conforme planejado, para que ele possa depois corrigir isso. então esse olhar de melhoria ele não pode ser individual, ele tem que ser coletivo. Algumas vezes você vai fazer só com o encarregado da produção, algumas vezes você vai fazer com o diretor da empresa, algumas vezes você vai fazer com uma equipe multidisciplinar, multifuncional, justamente para olhar para as situações que estão acontecendo e propor melhorias para a organização. Foco disso, resultado disso, objetivo disso, dessas melhorias, dessas reuniões, trazer resultados para a organização. A organização não vive sem resultados, sejam eles quais forem, resultados financeiros, resultados na saúde, resultados na segurança, resultados nos resíduos gerados pela produção, na gestão do meio ambiente. Sempre foque na possibilidade de alavancar os resultados. É para isso que se fala tanto em gestão. Não é diferente. Então, pense em melhoria contínua sempre. Existe uma série de ferramentas que você vai utilizar para fazer essas melhorias contínuas. aí você tem o 5W2H, você tem o SWOT, você tem o espinha de peixe, o diagrama de chikawa para poder ajudar nas soluções de problemas. Enfim, você tem uma série de ferramentas que você consegue aplicar no seu dia a dia para que você possa ter esses resultados. Então, falamos de melhoria. Depois do sexto princípio, tomada de decisão baseada em evidências. Para qualquer gerenciamento, para qualquer gestão, você tem que ter dados, você tem que ter informações para que você possa tomar as decisões certas. Como que eu faço isso? Indicador de desempenho. Você vai elaborar junto com a sua equipe, junto com a organização, junto com a empresa, junto com os processos, quais são os indicadores de desempenho que vocês vão avaliar ao longo do período para a saúde e segurança do trabalho. Existem outros indicadores para a qualidade, para o meio ambiente. Se você estiver focado nos três, elabore cada um dos seus indicadores de desempenho para cada um dos temas. Exemplos de indicador de desempenho para a qualidade. Por exemplo, peças fabricadas erradas, por exemplo, indicador de não conformidade ou pontualidade na entrega dos materiais. Para meio ambiente, você pode criar um indicador de desempenho, por exemplo, avaliando a geração de resíduos da sua produção. E para segurança do trabalho, você pode trabalhar com base na NR4, por exemplo, que lá tem as estatísticas de acidentes com afastamento, sem afastamento, com afastamento superior a 15 dias, com afastamento inferior a 15 dias, enfim, você já tem ali algumas ideias para você colocar em prática, para você poder ter essas evidências para a análise, para a gestão e o gerenciamento da saúde, segurança do trabalho. Só isso? Não. Tudo o que acontece dentro da organização tem que ser evidenciado de alguma forma, seja um registro, seja um relatório, seja uma auditoria, seja uma fiscalização, qualquer coisa que você faça dentro da organização, você gere evidências, essas evidências vão para os gestores e aí esses gestores vão fazer as tomadas de decisões com base nas evidências que você está gerando. Ah, mas Gustavo, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como tirar fotografia. Registre, mande um e-mail, informe de alguma maneira o que está acontecendo para que as pessoas, através de uma reunião, através de uma discussão, consigam tomar as decisões. Mas é importante você evidenciar. Aquilo que acontece e não é evidenciado de alguma maneira vai cair no esquecimento, vai virar uma rotina e essa rotina vai trazer acidentes, vai trazer incidentes e vai trazer afastamento. Aí lá na frente ninguém sabe por que começou, ninguém sabe de onde que veio e aí para corrigir vai ser muito mais dispendioso, tanto em energia quanto em questões monetárias, em questões financeiras. O investimento vai ser maior. Se você vem acompanhando a produção e vem gerando evidências, a produção não, a empresa como um todo e vem gerando evidências para essas situações, você vai tomar a decisão na hora que aquilo acontece. E aí a empresa vai precisar despender muito menos energia e muito menos aporte financeiro para poder corrigir isso. E às vezes nem precisa fazer algum investimento, algum investir financeiramente na situação de repente com a própria produção, a manutenção você consegue elaborar maneiras com que você corrija o problema sem precisar desse aporte financeiro e o ambiente fique tranquilo, fique saudável, fique seguro para que a pessoa possa continuar desenvolvendo a atividade. Mas, tudo isso só é possível a partir do momento que você gera evidências. Então, nosso sexto princípio, tomada de decisão baseado em evidências. E nosso sétimo e último princípio para uma gestão eficiente é gestão de relacionamento. Uma empresa é formada por pessoas. Pessoas precisam se relacionar. Elas têm essa necessidade de se relacionar. Então, pense no relacionamento de uma maneira geral dentro da sua organização. Como está o clima organizacional da sua empresa? O pessoal da RH adora isso, pesquisas de clima organizacional. Mas, isso é extremamente importante para a organização. Porque, se as pessoas não se relacionam, se as pessoas não têm pelo menos um mínimo respeito profissional dentro da organização, você não vai ter uma gestão eficiente. Você não vai gerar resultados, porque o A não fala com B, que não fala com C e que fica inventando mentira do D. Então, isso é muito maléfico para a organização. E vou falar para vocês, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Empresas que são classificadas como empresas exemplos para que você possa trabalhar, que existem pesquisas, mesmo dentro dessas organizações, existem conflitos, existem pessoas que não se entendem dentro da organização, mas não é porque existe isso que a sua empresa tem que transformar isso num mal, num câncer dentro da organização. Não! A gestão tem que pensar em como minimizar essas situações e que as pessoas consigam se respeitar e se relacionar dentro da organização. quando elas começam a entender o que o outro está fazendo, o que a empresa precisa, qual é o objetivo da organização, qual é o ponto onde ela quer chegar, você começa a respeitar as pessoas, começa a entender esse relacionamento e aí sim elas vão fazer aquilo que estão que está atrelado à função dela, à autoridade dela, à responsabilidade que ela tem para que a empresa possa crescer e evoluir, seja ela dentro de um mercado, seja ela dentro da saúde e segurança do trabalho, seja ela dentro da geração de resíduos. Então, esses são os sete princípios que vão nortear e que vão trazer para você uma gestão eficiente, uma gestão de resultados e que você consegue aplicar dentro da sua organização de uma maneira bem simples. Nada desses princípios que eu trouxe para vocês precisam de grandes investimentos, de grandes programas, de uma série de situações com um aporte financeiro muito grande da organização. Não, você tem que adequar esses princípios dentro do tamanho da sua organização. Se você não tem um aporte financeiro, então trabalhe com aquilo que você tem, seja criativo. Ah, Gustavo, nós não somos ensinados para ser criativos, mas você precisa mudar essa mentalidade. Vamos começar a pensar de maneira diferente. Vamos olhar para a situação que você tem ali dentro da sua organização e crie. Volta a falar, você não vai conseguir fazer isso sozinho ou se conseguir fazer sozinho não vai ser tão bom quanto se você envolvesse as outras pessoas. Pense no princípio de um relacionamento, né? Traga as pessoas para evoluir junto com você. Traga as pessoas para que você cresça e faça uma gestão eficiente. Aplique isso no seu dia a dia. Aplique isso dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional. Aplique isso dentro da sua gestão ambiental. Aplique isso dentro da sua gestão de qualidade ou melhor ainda. Aplique isso dentro da sua gestão integrada olhando para qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho. Aí você vai ver a diferença da sua gestão, a diferença dos resultados. Crie gráficos, indicadores, maneiras das pessoas se comunicarem, mostrarem as oportunidades de melhoria, mude a cabeça dos seus gestores, faça com que ele pense de uma maneira diferente, focando no objetivo, nas evidências, no relacionamento da organização e tenho certeza que você aplicando isso de maneira eficaz e de maneira adequada, a sua gestão vai gerar muitos resultados e aí você vai ser um diferencial. Bom, falado tudo isso, eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Ah, ficou alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Quer dar alguma sugestão? Escreve aqui embaixo. Vou fazer questão de responder para você, vou fazer questão de analisar o seu comentário, de repente é algo que eu posso aplicar na minha vida, será muito bem-vindo, então comente aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente com certeza vai crescer e vai desempenhar esse, vai colocar esse conhecimento em prática, vamos difundir esse conhecimento que é muito importante para os dias de hoje. Eu fico por aqui, não se esquece de se inscrever e a gente se encontra aí pelos vídeos. Um grande abraço e até o próximo. e aí Legenda Adriana Zanotto